E dá pra fazer tanta coisa com uma desidratadora em casa que a gente não precisa ficar só nos rolinhos de fruta não. A gente pode fazer fruta desidratada pra drink, fruta desidratada gourmet, chips de fruta, barrinha de fruta, tomate seco, biscoitinhos. Então assim, é um universo de possibilidades. E é interessante que antes de eu embarcar nesse universo de desidratação, eu nunca ia imaginar ter uma desidratadora dentro de casa. E hoje mesmo que eu pare de trabalhar com frutas, eu não abro mão da minha desidratadora pequena, da minha cozinha. Porque é onde eu faço o lanche dos meus filhos, os meus biscoitinhos, é onde eu faço as minhas conservas. Hoje eu não abro mão mais da minha desidratadora. E aí E aí E aí Obrigado.